Nos anos de 2007, 2008, 2009, houve amplo debate pelo Brasil afora para se formalizar o novo Plano Nacional de Educação que deveria nortear os planos estaduais e os planos municipais. Esse novo Plano Nacional de Educação foi entregue em 2010 no Congresso Nacional, mas ele ficou quatro anos para ser aprovado. Só foi aprovado em 2014, quando a partir daí se aprovaram então os planos nacionais e os planos municipais. Grande parte dos municípios e dos estados, assim como o governo federal, tem ignorado completamente as metas do Plano Nacional e dos planos municipais. Só enfatizam quando lhe interessa. Por exemplo, o governo do Estado do Espírito Santo, para defender o projeto Escola Viva, diz que está perseguindo a meta de escola de tempo integral. Porque isso lhe interessa pessoalmente e não porque efetivamente ele esteja preocupado com o Plano Nacional de Educação ou com o Plano Estadual, porque o Plano Estadual tem metas infinitamente mais importantes do que a instalação de escola de tempo integral, que é, por exemplo, colocar 100% dos alunos de 4 a 17 anos dentro da escola. Hoje, no Estado, nós temos pelo menos 50 mil fora da escola. A educação infantil, ela é fundamental, o ensino fundamental 1, a educação infantil, quer dizer, todo processo educacional é muito importante. Então, qualquer iniciativa no sentido de que melhorar a educação e sem recursos não se faz educação em lugar nenhum, agora, o governo então cria esse país, mas bastava que o governo perseguisse as metas já estabelecidas no plano estadual e nos planos municipais, e aí, ao perseguir essas metas, seria possível você atingir, claro, em parceria com a União, Estados e Municípios, avanços consideráveis. Mas é sempre necessário que se crie um novo projeto, para dizer assim, olha, esse projeto fui eu que criei, ao invés de, pelo menos, cumprir aquilo que já está determinado por lei, no caso, aqui, o plano estadual e o plano nacional. Hoje, o PAES, que é o Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo, criado muito recentemente, ele foi assinado apenas por cerca de 30 e poucos municípios. Então, é claro que se fosse uma coisa tão boa para os municípios e que se tratasse apenas do governo auxiliar os municípios a atingir objetivos, os 78 municípios já teriam assinado. Então, muito obviamente, é porque esse acordo para assinar não é simples dessa forma, basta o prefeito ir lá e assinar. O governo tem cobrado contrapartidas que não estão no próprio projeto, como o fato, por exemplo, dos municípios assumirem um número maior de escolas de Fundamental 2. Claro que hoje, vários municípios do Estado, eu acho que a totalidade, se o prefeito pensar bem, ele não assume um aluno mais, porque os municípios nem têm condição disso. Então, na verdade, em grande parte dos municípios onde esse pacto foi feito, houve sim uma pressão do governo para que o prefeito assinasse, mas que assumisse outras responsabilidades que hoje estão na conta do Estado. Então, é por isso que grande parte dos municípios não assinou ainda, porque os prefeitos são temerosos daquilo que eles vão criar como responsabilidade de despesa futura. Não é pelo fato de que estão ressabiados de receber ajuda do Estado através desse fundo. Claro que não, porque se fosse por isso, obviamente que os 78 municípios já teriam assinado. Por isso, nós fizemos uma emenda, trata-se de uma coisa muito séria. Então, nós fizemos uma emenda para que todos os municípios, independente de serem signatários ou não, recebessem recursos desse fundo, porque o problema da educação infantil, ela, graças aos 78 municípios do Estado. Então, é bom esclarecer que se os municípios não estão todos pactuados com o governo, é porque o governo tem cobrado contrapartida dos municípios que vários prefeitos não querem assumir, e com razão, porque hoje um prefeito que tem juízo não assumiria escola nenhuma do Estado, não assumiria mais nenhum aluno, porque a situação dos municípios, todo mundo sabe que é gravíssima da maioria dos municípios. Então, a situação é essa e por isso nós apresentamos essa emenda, que infelizmente não foi aceita. Muito obrigado, presidente.